Música São células que a gente tem no corpo, inclusive nos adultos, que tem a capacidade de se auto-renovar, ou seja, de formar células iguais a elas, e de formar células mais especializadas. A gente tem no corpo em torno de 225, 230 tipos de células diferentes nesse corpo. Na verdade, são 100 trilhões de células formando o nosso corpo. E elas podem ser originadas a partir dessas células que a gente chama de células-tronco, que seria equivalente a um tronco de uma árvore. Eu estive há pouco tempo na Argentina lá, e são chamadas de células-madre. Então é aquela ideia de uma célula que pode dar origem a qualquer outro tipo de célula mais especializada do nosso corpo. Eu coordeno um laboratório de pesquisa, cujo foco principal é o estudo de células-tronco, mas especificamente células-tronco reprogramadas, que são aquelas que a gente pode transformar a partir, por exemplo, de um pedaço de pele, em células que têm a capacidade de formar qualquer tecido do corpo. Eu também coordeno um biobanco, ligado ao Ministério da Saúde, de células-tronco reprogramadas, um biobanco que a gente está construindo nos próximos anos, esse é o projeto. E também sou coordenador da Rede Nacional de Terapia Celular, também do Ministério da Saúde. As pesquisas estão avançando bastante, quer dizer, isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. Há esforços locais, por exemplo, nos Estados Unidos, Japão principalmente, a Europa, a China, em que se busca a célula-tronco como uma possibilidade de peça de reposição para tecidos que estejam cometidos por alguma doença ou associados ao envelhecimento. Além disso, elas também podem ser um modelo interessante para você estudar o próprio desenvolvimento humano e buscar novos medicamentos, como se fosse uma... Você está modelando parte do corpo humano, isso também está avançando bastante. No Brasil a gente tem um investimento significativo, tanto por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, como por parte do Ministério da Saúde, para pesquisas com células-tronco. Há em torno de 58, 65 laboratórios que trabalham especificamente com o tema. Existem 800 de tecnologia celular espalhados pelo Brasil, inclusive na Bahia, tem mais outros dois no Rio de Janeiro, três em São Paulo, tem ainda no Sul, que estão associados a esse estudo. A gente está vivendo um momento, quer dizer, com a internet, tudo muito rápido, as pessoas estão acostumadas, ficaram acostumadas a querer, a ter uma informação e ter uma resposta de uma maneira muito rápida. Em ciência as coisas não funcionam assim, até por questões de segurança. Então você tem que primeiro descobrir aquela... Você faz uma descoberta, aquilo tem que ser comprovado por outros pesquisadores no mundo, depois você faz uma série de testes no laboratório, depois eventualmente em animais e em seres humanos, até pode ser de fato transformar aquilo que era uma hipótese em uma aplicação clínica. Então isso demora e não é uma questão brasileira, é uma questão mundial associada principalmente à ética. Então a gente, mais uma vez, para relembrar, a gente consegue ter aplicações, ainda testes clínicos acontecendo no mundo e são muito promissores. Obviamente você precisa de investimento e de tempo para que isso aconteça em uma velocidade mais satisfatória, digamos assim. Como essa célula pode ser utilizada como um modelo, quer dizer, eu posso, por exemplo, pegar essa célula e transformar em células do pulmão, ou do coração, ou do fígado, ou do cérebro, você pode, em tese, modelar qualquer parte do corpo ou, em tese, pode modelar qualquer doença que acometa o ser humano. Então é difícil até eu tentar descrever quais são as doenças que podem ter um tipo de resposta maior com as células-tronco. Mas enquanto a gente está falando aqui, eu estou lembrando de várias, onde, por exemplo, você consegue descobrir medicamentos que possam ter um efeito mais benéfico. Então isso está acontecendo, eu falei para elas, tem vários exemplos onde o modelo, a modelagem do desenvolvimento humano, a modelagem de doenças, pode trazer um avanço bastante significativo na identificação de novos medicamentos. Isso sem contar a própria aplicação direta da célula como uma peça de reposição. Você tem desde lesão de medula, experimentos em andamento, problemas vasculares associados ao fígado, diabetes. Isso tudo está em aberto. E a gente tem que só tomar cuidado de quando faz esse tipo de comentário, não dizer que a coisa está resolvida porque não está. E muito provavelmente, muito do que está sendo pesquisado não vai dar certo, digamos assim. Mas você vai... A ciência é assim, a ciência não tem uma resposta para onde eu vou. Por isso que é importante também estar sempre, e agradeço a vocês, a oportunidade de estar discutindo ciência, porque a ciência é um processo. E da mesma forma é um estilo de vida associado ao questionamento. Você questiona as coisas, não necessariamente você vai chegar onde você quer, mas você pode chegar, inclusive, em coisas até melhores. Eu praticamente nunca tive nenhum tipo de problema, nenhum tipo de discussão ética associada, ou religiosa associada à pesquisa que eu faço. Eu participei da discussão do Supremo Tribunal Federal em 2007 sobre a lei de biossegurança, que autoriza, autorizava desde aquela época, a utilização de células tronco embrionárias para pesquisa. Isso foi em 2007. Mas a ciência, na verdade, vai estar sempre desafiando, no bom sentido, os limites da ética. Quer dizer, a ideia dela é você estar gerando novas informações, e depois a sociedade vai dizer para onde ela quer ir. Um exemplo, hoje em dia é muito natural você imaginar, e é inclusive nobre você pensar na questão de doação de órgãos. Você fala, olha, inclusive há campanhas para que você aumente o número de doações de órgãos. Mas para você poder fazer a doação de órgãos, você teve que definir o que era morte, teve que redefinir o conceito de morte, que passou a ser baseado na morte cerebral. Quer dizer, o cérebro para de funcionar, mas o coração está batendo. Isso é um consenso da sociedade para que você possa permitir a doação de órgãos. Então nós vemos assim que funciona. Conforme a ciência vai avançando, questões são colocadas e a sociedade tem que debatê-la. Mas, resumidamente, nunca tive nenhum problema. Eu acho que a lei de biossigurança foi muito bem conduzida, a discussão dela dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que as coisas têm que andar separadas, sempre com o maior respeito possível, mas a gente está no Estado laico. E eu acho que a lei de biossigurança foi muito bem conduzida.